Porque dependendo se você vai usar o tu ou o vou, você vai poder cumprimentar as pessoas de uma forma ou de outra. Lembrando que a gente está aqui para descobrir como seria a sua primeira conversa em francês. E é claro que uma conversa, a gente precisa começar cumprimentando alguém. Por que é tão importante você começar com esses pontos? Porque se você acha que tanto faz como cumprimentar, chega lá, cumprimenta de qualquer jeito, a pessoa pode te responder de uma forma não tão amável. E você não quer isso. Então eu fiz aqui uma tabelinha, que está bem fininha, da próxima vez eu faço ela mais grossinha aqui. Primeiro, chegada e partida. A gente tem formas de cumprimentar quando chega, formas de cumprimentar quando se despede de alguém. Como que a gente se cumprimenta quando chega? Primeira forma, duas primeiras formas, elas podem ser usadas em qualquer situação. Formal ou informal, se você usa tu ou vou, tanto faz, ok? Então, quando eu chego, eu posso falar bonjour, se for de dia, assim, da hora que amanhece até a hora que fica de noite, que pode ser umas sete da noite, tá? Na França não existe o boa tarde para eu cumprimentar na hora que eu chego. Existe o boa tarde, a gente vai ver, mas ele significa uma outra coisa, tá bom? A gente usa ele para se despedir, tá bom? Então, bonjour. Ó, essa palavrinha, eu acho ela muito legal, porque eu vou te ensinar um truque que nunca vi ninguém ensinando. Que é um truque para sair bem francesa mesmo. Eu não sei se vocês já repararam em filmes, em séries, quem já tem o hábito de assistir filme sério em francês. Se você não tem esse hábito e quer falar francês, precisa começar a assistir, tá? Para você se acostumar com a sonoridade, pegar palavras novas, etc. Mas, por exemplo, a palavra é bonjour, bonjour, que significa bom dia. E que eu vou usar o dia todo, como eu disse. Mas os franceses, eles colocam muito ar na voz. Então, ao invés de falar bonjour, assim, com um R mais pronunciado ao final, eles vão quase que colocar ar no final. E vai ficar assim, ó, bonjour, bonjour. Eles falam bem rapidinho, bonjour, bonjour, bonjour. Eles não vão articular muito. E isso a gente faz na nossa própria língua, né? Tipo, ao invés de falar bom dia, quando você está falando rápido, você fala bom dia, bom dia. Quase que sai só o dia. Então, esse tipo de coisa é interessante que você vá pegando. Por quê? Porque isso vai te dar mais habilidade para entender quando as pessoas falam. E você não vai ficar com aquela sensação de que as pessoas falam rápido demais. Então, bora repetir comigo. Bonjour, bonjour. A palavra correta é essa, bom dia. Bonjour, bonjour. Você já está percebendo que OU em francês vai ter som de U, tá? Bonjour, 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 bonjour. Olha a minha entonação. Agora eu mudei. É uma entonação que a gente usa muito em francês. Meio subindo, né? Bonjour, bonjour. E aí, a gente pode usar isso cheio de ar, como eu disse. Bonjour, bonjour, bonjour. Tá? Aí vai ter gente que vai falar, Elisa, você está falando rápido. Eu não estou falando rápido. Estou falando como os franceses vão falar. Porque se você se acostuma a só ouvir e reconhecer o som da palavra dita, bonjour, Você não vai conseguir entender filmes, séries, pessoas na rua. Não vai conseguir. Então, a gente precisa mudar isso. Bonjour, bonjour. Repetiu? Aí a gente tem o bonsoir, que é uma forma de você cumprimentar, de você falar oi, quando é noite. Então, você só tem duas formas, assim, essenciais que você precisa aprender. O resto é firula. O resto é para você conseguir expressar com mais detalhes um estilo diferente. Então, vamos entender melhor. Olha só. Bonsoir, bonsoir. Essa é boa noite. Bonsoir, bonsoir. Mesma coisa. A gente acaba usando bastante ar na voz. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Olha a entonação. Bonsoir. A gente não fala bonsoir. A gente fala bonsoir. Bonsoir. Aí, Elisa, fala rápido. Você também precisa falar rápido para se inserir realmente, culturalmente. Bonsoir, bonsoir. Beleza? Então, bonjour, bonsoir. Básico. Essas duas, você pode usar em situação formal, em situação informal, com pessoa que você conhece, com pessoa que você não conhece. Pode usar com Deus e o mundo. Agora, próxima. Ainda na mesma coluna, para quem está me acompanhando aqui pelo slide. A gente tem duas formas que são informais. que você só vai usar, que você só vai usar em situações em situações em que você use o tu. Não vai usar com ninguém na rua que você não conhece, você não vai usar com pessoas que... nada. Mas com seus amigos e com seus amigos e com a sua família, você pode usar. A primeira delas é o salue. Salue. E esse salue, você vai ver que ele vai aparecer na outra coluna também. Ele é muito curioso porque ele pode ser usado tanto na chegada, quando você cumprimenta, fala oi para a pessoa, quanto na despedida, quando você está se despedindo, a pessoa quer falar tchau. Salue. Salue. Por isso, eu gosto dele bastante, porque eu acho ele bem fácil, né? Tipo, se você lembra que ele é informal e que pode usar nas duas situações, você pode usar a beça. Salue. Então, salue. Salue. Qual que é a questão aqui, o jeitinho da pronúncia que a gente precisa ter? É o u do francês. U. U. Lembra que é a mesma coisa do tu. Então, é o biquinho. É como se você fizesse, fosse mandar um beijo, mas tenta falar um i, sem abrir o canto da boca. U. 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 Eu não posso falar assim, ó. U. U. Não é fondue. É fondue. Tenho que fechar aqui o biquinho do, o cantinho da boca, tá bom? Repete aí comigo, hein? Salue. 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 E assim vamos à nossa terceira forma de cumprimentar. E a quarta forma é uma forma mais fofinha. Então, assim, quando você quer ser mais fofinho, fofinha, você vai falar cucu. Cucu. Que nem o cucu, sabe? Do relógio. Eu acho que deve ter até a mesma origem. Cucu. Cucu. E olha que a minha entonação, ela sempre sobe. Cucu. Cucu. Tá? Eu sempre vou meio pra cima, assim, no final das minhas palavras, das minhas frases. Isso é uma característica do que a gente chama de prosódia. Você não precisa saber nada de prosódia, mas você precisa saber reconhecer isso. Porque é diferente eu falar salue e salue. Isso imprime como se eu tivesse bem-humorado, mal-humorado, né? Então, você não precisa ser sorridente em francês, mas você precisa saber entomar as frases da forma correta. Ok? Então, você não precisa ser sorridente em francês, mas você precisa ser sorridente em francês. Então, você não precisa ser sorridente em francês.